Direto ao Mesoclínico, eu estou aqui com o Dr. Tadeu Martins e na semana passada vocês assistiram eu fazendo Universal Pio para mostrar para vocês o quanto a aplicação é tranquila, simples, indolor, não é? E a recuperação idem, não é, doutora? Exatamente, quantos dias faz o teu... Aquela eu fiz quarta-feira passada, nós estamos gravando numa terça-feira, vamos fazer uma semana Sim, eu dei uma descascada... Mas depois não precisa nem mais a maquiagem Claro, dei uma disfarçada, claro, com maquiagem ainda estou um pouquinho inchadinha aqui Exatamente, vai levar aí uns 15, 20 dias para ficar... Mas o resultado é incrível, não é, doutora? É, o resultado realmente é muito bom E isso que é importante, gente, a gente saber que está fazendo um peeling, vai ter um resultado muito bom Pode ficar um descascadinho, um inchadinho como eu estou hoje, mas a gente não tem nenhuma intervenção mais drástica, não é, doutora? A gente pode dizer assim, não é? Essas são as vantagens dos peelings, não é? É, o peeling, eu considero assim, este tipo de peeling que nós fizemos, foi o universal peel, ele tem esta vantagem de ser um peeling extremamente light Sim Por não exigir afastamento de atividades, por não ter muito edema, por não... não dói nada, a dor dá para... É o único incômodo é o descascado Exatamente, só tem aquele descascado que aquilo é tudo administrado via... Claro Cremes, etc, etc, e o resultado é bom, a pele fica sedosa, fica bem sedosa Agora ele vai brigar comigo Tira todas as manchas... Sabe como é que eu administrei meu descascado? Sua rancou as casquinhas... Uma pinça... Isso não é a melhor coisa Mas eu fui cuidadosa E eu gosto muito de peeling, não só desses, que é um peeling intermediário Agora o que eu gosto mesmo de fazer... É o de fenol profundo É o fenol profundo O fenol profundo, ele tem uma peculiaridade Eu posso prometer para o meu paciente que ele vai perder de 80% a 95% das rugas Até dá para prometer direto 90% a 95% As rugas vão embora Não interessa o quanto esteja enrugado E eu gosto de utilizar esse peeling de fenol profundo quando a pessoa tem muitas rugas Porque a grande propriedade dele é tirar rugas É um peeling mais chato Porque aí sim precisa ficar 10 dias longe de tudo Porque fica muito feio, o rosto fica feio Incha, descasca, as escamas, o descascar São crostas, não são perezinhas Sim, diferente dos mesmos Mas em termos de resultado Este é o peeling que eu gosto de recomendar quando nós temos um aglomerado de rugas Imagina assim, um rosto bem craquelado Com sucos profundos, com rugas ao redor dos olhos Tudo vai embora E é um peeling que se faz em uma hora Se faz em ambulatório Altamente seguro E para a pessoa assim, ó Sair tranquila Sem ninguém notar É Quantos dias? Diria 15 dias com alguma maquiagem 12 dias com alguma 12 dias Sim, hoje a gente tem recursos maravilhosos Com maquiagem 12 dias com maquiagem Porque vai ficar cor de rosa Depois do rosto fica cor de rosa Claro Então dá para usar uma base de boa qualidade É a mesma coisa Se eu tirar minha maquiagem eu estou cor de rosa A cor de rosa Exatamente E até a maquiagem acentua Porque quando tu sorri, dá uma Claro Dá uma leve enrugadinha E a maquiagem mostra mais Depois quando tirar a maquiagem não vai Mas eu já percebo assim uma boa tensão na pele Retração, exatamente A pele vai retraindo, vai fazendo produção de colágeno Claro É Então esses dois pillings O universal pill que é um pill de fenol E o outro que eu chamava antes Porque hoje ele já está um pouco Eu vou ficar de exoderme Se quiser olhar lá no Google Exoderme A gente fica impressionado Vai ver que é um É um É um peeling Foi um peeling desenvolvido em Tel Aviv Pelo Dr. Ioran Hoje já Já falecido Ele é o precursor dos pillings Na Europa e no Oriente Médio Ele descobriu tudo de peeling Eu aprendi diretamente lá com ele Este peeling realmente é o menino A peeling é o menino dos meus olhos Porque com ele a gente consegue realmente satisfazer os pacientes E agora é a época perfeita para fazer a pele Agora é a época perfeita Não que em outras épocas não possa ser feita Sim, pode fazer sempre Por exemplo, em janeiro, fevereiro Eu faço peeling nas professoras Sim A professora tem umas longas férias Então elas preferem muito fazer Lá mesmo em Tel Aviv Onde eu aprendi a fazer o peeling É calor Claro Tem calor o ano todo Agora nós temos O gaúcho é privilegiado por ter Por ter friozinho Então Para queimadura Porque peeling é uma queimadura controlada Para queimadura Nada melhor do que um jato frio Quando a gente queima o dedo Botar gelinho Tira a ardência Isso Falando em ardência Esse peeling é um peeling que só arde 3 horas Tudo controlado por analgésico Ele é feito totalmente com anestesia local E nós temos aí uma casuística de quase 4 mil Que nós realizamos esse peeling desde 1998 Não, é pouca coisa É, são quase 4 mil peeling realizados nesse período aí de 20 anos É isso aí Eu falei com o doutor Tadeu Martins Direto aqui da Mesoclínica Mesoclínica que fica na Américo Vespúcio número 27 O bairro Janópolis